Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lu e recentemente eu realizei um dos maiores sonhos que eu tinha que era de lançar a minha própria marca de roupas. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho dessa trajetória pra vocês. Antes de começar a falar um pouquinho da minha trajetória, eu queria falar pra você que tá vendo esse vídeo que você está sendo presenteada com o spoiler da primeira coleção. Sim, esse croppedzinho que eu estou usando, ele faz parte e a primeira coleção ainda não foi lançada, vai ser lançada só no mês que vem. Então vamos lá, desde pequenininha eu sempre gostei muito de moda, já que ser modelo. Moda também já foi uma opção de curso pra mim, mas eu lembro que na época eu não tinha tanta certeza assim e eu fui muito influenciada pela minha mãe que falava que era um curso que não dava dinheiro, não era um curso sério de se fazer, então eu acabei buscando por outras opções que eu fosse gostar também. Mas enfim, um tempo se passou e eu e minha família viajamos pela primeira vez pra Los Angeles, pra Califórnia, nos Estados Unidos. E foi lá que pela primeira vez eu tive essa ideia de criar a minha própria marca. Foi o primeiro momento assim que veio na minha mente que era uma coisa que eu queria muito. Eu lembro que eu estava passando pela rua Rodeio Drive, com todas aquelas lojas famosas e a única coisa que eu conseguia pensar naquele momento é que eu queria muito futuramente ter uma loja ali. Esse foi o primeiro momento. Aí o segundo momento, eu já tinha entrado na faculdade de psicologia, estava cursando, e aí eu fui viajar pra Europa com os meus pais também, mais especificamente pra Itália. E lá na Itália, em Veneza, eu e os meus pais, a gente estava passeando pelas ruas lá e minha mãe viu uma loja que chamava Luisa Alguma Coisa, que eu não lembro agora de cabeça. Mas aí ela falou, nossa, imagina se fosse Luisa Palazzo, que é o sobrenome do meu bisavô italiano, que a minha mãe tem, eu infelizmente não tenho, mas pretendo colocar o meu nome. Enfim, aí na hora que ela falou isso, me veio esse insight, a mesma coisa que eu tinha sentido, que eu tinha imaginado lá na Califórnia, eu imaginei novamente nesse mesmo dia. E aí depois disso, essa ideia ficou mais permanente em mim, eu não abandonei ela, igual eu fiz da última vez, eu segui pensando nela. E aí quando a gente voltou de viagem, aconteceu a pandemia, então eu tive umas duas aulas e depois foram canceladas, eu fiquei um tempo muito grande, sem ter aula nenhuma, e só refletindo se eu queria mesmo psicologia pra minha vida, se eu queria mesmo atuar nessa área, porque a moda também estava muito presente naquele momento e eu falava, nossa, mas eu queria muito explorar mais essa parte criativa que eu sinto que tem em mim, sabe? E aí naquele momento que eu fiz foi começar a criar conteúdos diversos pras minhas redes sociais, pra poder explorar essa criatividade, e depois então eu tomei como decisão de que eu iria realmente criar a minha marca e iria atrás de tudo que precisasse pra poder começar esse projeto. Mas o que que acontece? Nesse início eu não fazia a menor ideia de por onde que eu começava. Eu cheguei a pegar um papel e começar a escrever várias ideias, só que eu me perdia enquanto eu tava escrevendo, eu não sabia direito como que eu me planejava pra poder começar. E na época eu também nem tinha condições financeiras, eu mesma, de pagar por isso tudo, então foi algo que eu fiquei perdida durante um tempo, eu continuei produzindo pra internet porque eu acho que isso ia facilitar lá na frente, quando eu conseguisse realmente me sentar e planejar isso tudo. E aí foi no final do ano de 2020 que eu resolvi que eu ia procurar um emprego, porque se eu não sabia como começar, pelo menos que eu começasse guardando algum dinheiro pra que eu conseguisse iniciar a marca. Então comecei a trabalhar em outubro, eu fui atrás de amiga minha que trabalhava, pra perguntar se conhecia alguém que tava precisando de gente pra trabalhar. E aí fui, fiz entrevista e na minha primeira entrevista a minha chefe gostou muito de mim e me deu essa chance, essa oportunidade de ouro, que assim, foi de extrema importância pra eu realmente conseguir realizar esse sonho. Porque eu fiquei lá durante mais de um ano, eu consegui o dinheiro que eu precisava pra poder iniciar a marca e além disso eu adquiri muita experiência e muita responsabilidade, que é essencial pra quem tá querendo começar uma empresa. As tomadas de decisões não pararam por aí, porque em 2021 foi um ano de muitas decisões, entre elas eu resolvi por vez de largar a minha faculdade de psicologia e começar a minha faculdade de publicidade, que é a que eu faço hoje. Na verdade, pra vocês terem ideia, em 2020 eu prestei pro vestibular de moda na FAAP e passei, eu não contei nada disso pros meus pais, eu contei só na hora que eu passei mesmo. E aí a gente chegou a ir lá na faculdade visitar, depois que eu contei pra eles, se eu tinha passado e tudo mais. Só que a mensalidade era muito cara, era mais de 4 mil reais e ainda tem o valor de você morar em São Paulo, transporte, alimentação. Então ia ficar muito fora de mão, eu não ia conseguir, meus pais não iriam conseguir arcar, né? Então eu tomei essa outra decisão, que eu não iria continuar na psico realmente, mas que eu começaria a fazer publicidade e propaganda aqui na minha cidade e faria cursos à parte de moda, que foi o que eu fiz durante 2021 inteiro. Eu fiz um curso online de moda na Imoda, de design de moda mesmo, inclusive tô esperando eles me darem o certificado e falar sobre o meu TCC que eu já enviei. E também fiz um curso de moda na prática, que era pra poder ter essa ideia de como que era o planejamento pra abrir e começar a minha marca. Foi a partir desses cursos que eu fui conseguindo fazer passo a passo de tudo. Eu lembro que no começo de 2021, não, no meio de 2021, foi quando eu comecei a fazer esse curso de moda na prática e comecei a colocar todas as ideias e tudo que era necessário no papel, conforme o curso ia me orientando. E aí eu fui vendo pouco a pouco, no mesmo ano e agora no ano de 2022, as coisas tomando forma e tudo se concretizando e foi muito, muito gratificante. Eu trabalhei o ano de 2021 inteiro, enquanto fazia faculdade, enquanto fazia esses cursos e ao mesmo tempo que criava conteúdo pras minhas redes sociais, mais especificamente de moda, nesse momento. E aí chegou 2022 e eu tive que tomar outra decisão muito difícil, que foi o meu pedido de demissão. Eu cheguei a conversar com a minha chefe sobre a possibilidade de eu ficar na empresa ao mesmo tempo que tivesse minha marca, mas não era uma coisa muito viável, não era algo que ela achava que iria funcionar e eu também não tinha certeza e não queria de modo algum atrapalhar o trabalho dela, que é maravilhoso, eu sou apaixonada pela marca que eu trabalhei e pela minha chefe, que me ajudou demais em tudo e sempre teve muito carinho comigo. Então, a gente tomou essa decisão de quem então eu pediria minha demissão. E, nossa, foi muito difícil, gente. Eu saí de lá no último dia chorando e meu namorado virou pra mim, me perguntando, por que você tá assim? O que aconteceu? O que aconteceu? E eu não sabia responder, porque era um mix de emoção que eu tava sentindo. Eu tava muito triste porque eu tava saindo de um lugar que eu gostava muito de estar. Eu tava com medo porque eu tava abrindo mão, né, de um salário todo mês e abrindo mão de estar ali, enfim. Mas também, ao mesmo tempo, eu tava muito feliz e muito orgulhosa de mim mesma, pela coragem que eu tive, pela pessoa que eu me tornei nesses anos trabalhando, nesses anos, nesse ano trabalhando. Enfim, foi um mix de emoção, mas eu sabia que era a decisão certa a se fazer. Eu já tinha investido bastante, então não tinha como eu desistir ali naquele momento. Não era uma opção. E foi assim a criação da Advenso. Ou Advenso, você pode chamar como você preferir. A Adven vem de Adventure e Rizou, ZZO, vem de Palazzo, que é o sobrenome do meu bisavô. Posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, explicando um pouquinho mais sobre o significado do nome. Mas é isso, foi esse ano que eu fiz a divulgação no meu Instagram. E ainda não fiz o lançamento da primeira coleção, o lançamento vai ser agora, no próximo mês. Eu tô muito ansiosa, ainda tem muita coisa pra fazer. Ainda tem muita coisa que eu estou fazendo dia a dia, pra que tudo se concretize. Mas eu queria muito vir aqui compartilhar isso tudo com vocês. E caso vocês queiram um vídeo mais detalhado, do passo a passo, de tudo que eu tive que fazer, pra poder chegar onde eu tô agora, eu posso fazer também, é só vocês deixarem aí nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Quero muito trazer mais desse tipo de vídeo aqui, falando sobre a marca, falando sobre o processo, falando da minha rotina, organizando faculdade com a marca e essas coisas. E não se esqueça de dar like nesse vídeo, se você gostou desse conteúdo. E de se inscrever no canal, pra estar recebendo mais vídeos como esse. E é isso gente, um beijo e até o próximo vídeo.